Muito obrigado pelo belo exemplo do que se pode fazer e coerente com a apresentação do doutor Paulo Lopes, dando a visão geral para o Brasil. E eu passo a palavra ao doutor Francisco. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o honroso convite para participar dessa sessão e o privilégio de dividir a mesa para quem é da Universidade Pública Brasileira, com o senador Cristão Buarque, saudável doutor Paulo Varela, com os senadores, com o Nelson. Então, de fato, eu vou fazer aqui uma apresentação adaptativa, em função, inclusive, do que já foi visto. Com o desenvolvimento adaptativo, eu vou ajustar um pouco o que eu estava propondo fazer às intervenções anteriores. Então, o roteiro inicial que eu tinha pensado, e a adaptação ia se dar em função do que viria inicialmente, seria a gente discutir um pouco o contexto da questão da água. E aí, de forma disciplinada, eu tentei fazer uma reflexão sobre essa questão da conservação de água. Até que ponto a gente pode fazer conservação de água e como é que ela se relaciona com isso. Depois disso, um pouco, falar sobre quais são os focos, o objetivo e as definições da conservação de água, conservação como foco na demanda, conservação como foco na oferta, o que foi visto no Plano Nacional de Recursos Íricos e na Agenda 21 sobre isso, e depois fazer algumas conclusões. Por gentileza, o próximo. Então, aqui, o contexto que eu acho que é fundamental sobre essa questão da lógica da conservação de água, e aí, em grande medida, o doutor Paulo Varela já antecipou esse ponto. O primeiro ponto fundamental é que a água é natureza e é desenvolvimento. A água em si, ela é natureza. A água, para nós, é recursos hídricos e ela é desenvolvimento. Nesse sentido, até eu felicito essa subcomissão ao iniciar sua discussão para a Rio+, a partir do tema água, porque a água, ela traz a cor e o cheiro do lugar que ela passa. A água, ela integra o uso e a ocupação do solo. Se existe um mecanismo de nós termos um indicador sobre essa questão de como é que está o meio ambiente, como é que está o rio de desenvolvimento, como é que se comporta o uso do solo e a natureza, é através dos recursos hídricos. Então, a política de água, normalmente, é uma política integradora da política de desenvolvimento e da natureza. Então, é muito interessante começar por essa questão da água e o doutor Paulo Varela, de certa forma, já antecipou de forma muito precisa essa questão, esse ponto. Uma segunda questão diferente, que o doutor Paulo Varela já sinalizou, são os diferentes cenários que nós temos no Brasil. A escassez quantitativa no Nordeste, que agora passa a ser qualitativa também, a escassez de qualidade que nós temos no sul do país. Uma das bacias mais secas do país é a bacia do Alto Tietê, passando por dentro dele o rio Tietê, com 60 metros por segundo de água, mas que você tem disponibilidade dessa água por conta, hoje, da questão da poluição. E hoje, no jornal até do Senado, tem algum tipo de ação que o Senado está fazendo com relação à questão do rio Tietê. Então, essa questão dos recursos hídricos nos diferentes cenários brasileiros precisa ser contemplada. Outra questão que é fundamental do ponto de vista de contexto, e essas duas primeiras, o doutor Paulo Varela já sinalizou com muita propriedade, é o seguinte, é que hoje existe uma escassez quantitativa e qualitativa dos recursos hídricos. Isso impõe, inclusive, medidas de conservação muito importantes. Em algumas bacias hidrográficas, todo o potencial hídrico de oferta já foi ativado com a construção de barragens e com infraestrutura. E novos empreendimentos e desenvolvimento que seja necessário nesse local, a nova água que pode vir para esses lugares só poderá vir a partir do racionamento, a partir da conservação da água. Então, o processo de conservação de água, quando nós entendemos essa conservação como redução do consumo, ela disponibiliza água para outros usos e disponibiliza água para o desenvolvimento. Então, hoje existe uma escassez relativa. Essa escassez leva a uma situação de conflito em muitas regiões. O Brasil, em grande medida, já está preparado para lidar com o conflito através da Lei 9.433, de 97, que ela coloca como sendo um dos fundamentos do gerenciamento de recursos hídricos, a administração de conflitos através da via administrativa, sem necessitar ir para o judiciário, os mecanismos de comitê de bacias. Todo esse aparato trabalha e pode lidar bem com essa questão do conflito. Uma outra característica fundamental que nós temos nessa questão dos recursos hídricos, que a gente precisa ver, é a questão que os recursos hídricos estão em processo de extrema mudança. E dois vetores são fundamentais. E esses dois vetores, eles, inclusive, unificam a escala local à escala global. O primeiro deles é o clima. Porque o clima, por exemplo, o regime de chuvas, o que faz seca no Nordeste, chuva no Sul, as enchentes que nós estamos tendo agora no Nordeste do Brasil, esses condicionantes climáticos, desses extremos climáticos, normalmente não são definidos em escala local. São temperaturas do Oceano Pacífico, é a dinâmica e a circulação da atmosfera na escala global. Então, o que a gente faz em termos de poluição, lançando os gases de efeito estufa, ou a própria dinâmica da atmosfera na escala global é que vai definir as condições do que a gente vai ter agora. Isso unifica, inclusive, a situação de diversas populações no planeta, em termos de seca e cheia. E o segundo vetor de mudança extremamente importante que a gente tem é exatamente a economia. E, na questão econômica, a gente está trabalhando hoje com economia extremamente internacionalizada. Isso faz com que, em grande medida, os problemas de recursos hídricos deixem de ser um problema de recursos hídricos da escala local, ou seja, uma cesta de recursos hídricos de escala local, para a gente começar a ter uma dimensão internacional e global para o problema de recursos hídricos. Por exemplo, o subsídio que é dado hoje à energia elétrica na Índia, que faz com que haja um superbombeamento na parte norte da Índia, onde tem uma migração de mais de mil pessoas e essa produção agrícola, de certa forma, desequilibra, inclusive, as transferências e a venda e a troca de mercadorias na escala global. Se a gente tiver um bom sistema aqui no Brasil de alocação de água na escala regional aqui no Brasil, de certa forma, isso pode estar desbalanceado por algum tipo de incentivo ou algum tipo de subsídio que é dado em outra escala. Hoje, por exemplo, o Ceará, que é o estado que eu tenho origem, e o Rio Grande do Norte aqui do doutor Paulo Varela, eles são exportadores de água. Existe uma água virtual que é incorporada, por exemplo, à produção de melão, à produção de frutas, que é exportada para outros países. Então, hoje, a economia e as demandas de recursos hídricos em cada lugar é fortemente condicionada por processos na escala do planeta, através da economia. Isso faz com que nós tenhamos que pensar a questão dos recursos hídricos, não só na escala local, mas mesmo quando nós planejamos a escala local, nós tenhamos incorporado na nossa análise essa questão da escala global com relação à questão do clima e da economia. E tanto o clima como a economia, eles condicionam tanto a oferta de recursos hídricos como a estrutura da demanda. Um outro fator extremamente importante que a gente tem que incorporar, e a variabilidade, a mudança climática faz parte disso, mas, além disso aí, a própria estrutura das demandas futuras diz respeito à questão da incerteza. O recursos hídricos é um insumo produtivo, em grande medida, mas um insumo produtivo submetido à grande incerteza. E essa incerteza é manifesta em todos os setores que utilizam a água, como, por exemplo, o setor hidrelétrico brasileiro, que muitas vezes tem que pagar um certo preço para garantir, está certo, uma produção de energia elétrica segura, como é, por exemplo, para o setor de recursos hídricos e da agricultura. Então, existe uma grande incerteza nesse processo, e essa incerteza é oriunda, normalmente, da variabilidade muito grande do clima. Só para vocês terem um número, por exemplo, no Nordeste do Brasil, a gente pode ter uma vazão média de 10 anos, por exemplo, no Jaguaribe, que vai de 70 m³ por segundo para 20 m³ por segundo. O que significa isso? Se eu tivesse um José do Egito, agora mais sabido, que ao invés de 7 anos na frente ele enxergasse 10, ele ia dizer o seguinte, olha, nos próximos 10 anos, logo no início do século XX, vamos ter 70 m³ de água. Se você colocar um litro por segundo por hectare, você diz assim, instale 70 mil hectares de produção agrícola. 30 anos depois, a média de 10 anos foi de 20 m³ por segundo. Daqueles 70 mil hectares instalados, você só tinha água para 20 mil. Essa variabilidade decadal não é por conta só da mudança climática, faz parte de processos naturais. E essa incerteza é uma incerteza que o setor de recursos hídricos tem que viver, e, para isso, ele tem que estar com uma habilidade muito forte no gerenciamento para ter flexibilidade dos seus instrumentos de gerenciamento para poder tratar com essa incerteza. E, além disso, como recursos hídricos é o encontro da natureza e da sociedade, é o encontro dessa incerteza desses processos naturais com a dinâmica da sociedade, existe aí uma complexidade muito grande nesse processo. Uma complexidade oriunda do trato e dos processos que existem na sociedade, e uma complexidade porque, normalmente, a oferta hídrica vai se dar na escala do planeta e você vai ter aí toda a problemática da dinâmica da natureza hoje, com todos os processos de alteração e a capacidade que o homem tem hoje de modificar os ciclos hidrológicos e a intervenção na dinâmica da própria natureza. Hoje, o homem é uma força geológica. Então, ao ser uma força geológica, ele modifica os padrões de ocorrência natural e isso faz com que gere mais incerteza. E o que a gente vai ter que trabalhar é como é que a gente considera essa complexidade do processo de mudança associada ao clima e à economia e esse processo de incerteza e o setor de recursos hídricos tem que avançar fortemente nessa questão da complexidade. E a gente vive hoje, nesse processo todo, uma fase de alocação de água. Hoje, a fase que a gente está vivendo é uma fase em que, em grande número de bacias hidrográficas brasileiras e em muitos locais do planeta, que a gente pode discutir depois, nós temos, por exemplo, a fase de desenvolvimento inicial de construção de infraestrutura já foi dada. E hoje a gente está vivendo uma fase, em um grande número de bacias, onde a demanda é aproximadamente igual à oferta. E a gente vai, para isso, precisar ter um nível de racionalidade e de gerenciamento de recursos hídricos mais significativo para isso. O Brasil, em grande parte, se armou já para esses desafios, apesar de eu estar achando que nós temos que viver um momento agora de termos nova energia no sistema para a gente buscar um novo equilíbrio. A Lei nº 9.433 foi um instrumento muito importante ao dar ferramentas para que nós pudéssemos fazer uma gestão da oferta associada a uma gestão da demanda e associada a uma gestão de conflitos. Essas três lógicas de gestão da oferta, gestão da demanda e da gestão de conflitos, hoje já estão colocadas na Lei nº 9.433. Só que a gente precisa avançar significativamente, e possivelmente essa casa é uma casa que tem condições de melhorar e aprimorar esses mecanismos e dar o relevo político que ele tem. Então, esse é um contexto sob o qual nós temos que fazer a reflexão sobre essa questão da conservação de água. E, nesse contexto de escassez hídricas, conservar água, em grande medida, vai ser a única forma que nós vamos ter de poder ativar novos usos na bacia hidrográfica. Podemos passar para a próxima. Pode passar todas essas aí, porque eu... Pronto, aqui. Então, de fato, o que é conservação de água? O primeiro, logo no início do século XX, conservação de água, ele tinha um foco na oferta. Conservar água significa armazenar água e guardá-la para o uso produtivo futuro. Como os rios, eles tinham uma grande variabilidade nas suas afluências, na sua ocorrência dos rios, anos secos, anos úmidos, uma grande variação sazonal, um período mais seco, um período mais úmido, a conservação de água era entendida naquela época, era construção de reservatório, fazer com que essa água deixasse de ir para o mar, fosse guardada para, num momento divido e oportuno, ela poder ter um uso produtivo, fosse no abastecimento das cidades, fosse no uso industrial, fosse na produção de energia elétrica. Hoje, em grande medida, o foco que a gente tem da conservação de água diz respeito à questão do foco na demanda, onde a conservação de água significa, atualmente, utilizar o mínimo possível para um dado uso produtivo, reduzindo-se perdas e desperdícios. É aí que começa a indústria a falar em reuso, é aí que você tem já um processo nas cidades de redução de perdas físicas e perdas de faturamento no sistema, o processo de hidrometração. Todos esses mecanismos dizem respeito, hoje, a esse foco de conservação de água, que é um foco na demanda. Mas eu estou acreditando, inclusive, e existem algumas sinalizações que a gente pode conversar um pouco mais depois, que nós temos que ter um foco futuro, que é o foco da conservação baseada nos serviços ambientais, que teria aqui práticas que permitam o bem natural, que se preserve e se renove. E, em certa medida, e tem algumas experiências, a Itaipu acabou de sinalizar, o Rio Delaware, por exemplo, a cidade de Nova Iorque resolveu fazer um financiamento muito significativo no Rio Delaware para poder tratar todas as fontes difusas. Se fosse toda a parte, por exemplo, de produção dos rebanhos que existiam nas margens do Rio Delaware, ela financiou o tratamento. Por quê? Hoje, o Rio Delaware tem, da costa leste dos Estados Unidos, as melhores águas. E Nova Iorque utiliza essa água sem tratamento. Reduziu o custo de tratamento de água significativamente e, com isso, financiou e o pessoal já consegue beber água, a cidade de Nova Iorque já consegue beber água com custo menor. Então, o que, na realidade, ela fez foi uma aposta no serviço ambiental e outros usos começaram a surgir. Então, o foco no serviço ambiental de autodepuração dos rios e, a partir daí, a sociedade se apropriar desse foco ambiental vai ser um foco também de conservação extremamente interessante de ser explorado. Vamos continuar? Então, quais são os objetivos da conservação da água? Primeiro, é a questão da sustentabilidade, garantir para as futuras gerações que a quantidade de água retirada dos ecossistemas não exceda a sua realimentação natural. Segundo, conservação de energia, porque quando, por exemplo, você reduz a quantidade de água que você precisa produzir para abastecer a cidade, você reduz, inclusive, os custos de energia e o custo de produção dessa água. Terceiro, é exatamente a questão de conservação dos ecossistemas. E aí, em si, por exemplo, não só por conta da necessidade de redução de infraestruturas hídricas para ativar o potencial hídrico, como também devido à questão da própria maior quantidade de água que fica disponível para a sobrevivência dos ecossistemas. E, finalmente, em grande medida, em alguns lugares, onde você tem uma grande escassez hídrica, essa que a gente precisa ver é a questão que o recurso do uso está em processo de extrema mudança. E dois vetores são fundamentais. E esses dois vetores, eles, inclusive, unificam a escala local à escala global. O primeiro deles é o clima. Porque o clima, por exemplo, e o regime de chuvas, o que faz seca no Nordeste, chuva no Sul, ou as enchentes que nós estamos tendo agora no Nordeste do Brasil, esses condicionantes climáticos, desses extremos climáticos, normalmente não são definidos em escala local. São temperaturas do Oceano Pacífico, é a dinâmica e a circulação da atmosfera na escala global. Então, o que a gente faz em termos de poluição, lançando os gases de efeito estufa, ou a própria dinâmica da atmosfera na escala global é que vai definir as condições do que a gente vai ter agora. Isso unifica, inclusive, a situação de diversas populações no planeta em termos de seca e cheia. E o segundo vetor de mudança extremamente importante que a gente tem é exatamente a economia. E, na questão econômica, a gente está trabalhando hoje com economia extremamente internacionalizada, isso faz com que, em grande medida, os problemas de recursos hídricos deixem de ser um problema de recursos hídricos da escala local, ou uma cesta de recursos hídricos de escala local, para a gente começar a ter uma dimensão internacional e global para o problema de recursos hídricos. Por exemplo, o subsídio que é dado hoje à energia elétrica na Índia, que faz com que haja um superbombeamento na parte norte da Índia, onde tem uma migração de mais de mil pessoas e essa produção agrícola, de certa forma, desequilibra, inclusive, as transferências e a venda e a troca de mercadorias na escala global. Se a gente tiver um bom sistema aqui no Brasil de alocação de água na escala regional aqui no Brasil, de certa forma, isso pode estar desbalanceado por algum tipo de incentivo ou algum tipo de subsídio que é dado em outra escala. Hoje, por exemplo, o Ceará, que é o estado que eu tenho origem, e o Rio Grande do Norte aqui do doutor Paulo Varela, eles são exportadores de água. Existe uma água virtual, que é incorporada, por exemplo, à produção de melão, à produção de frutas, que é exportada para outros países. Então, hoje, a economia e as demandas de recursos hídricos em cada lugar, ela é fortemente condicionada por processos na escala do planeta, através da economia. Isso faz com que nós tenhamos que pensar a questão dos recursos hídricos, não só na escala local, mas mesmo quando nós planejamos a escala local, nós tenhamos, incorporados na nossa análise, essa questão da escala global com relação à questão do clima e da economia. E tanto o clima como a economia, eles condicionam tanto a oferta de recursos hídricos como a estrutura da demanda. Um outro fator extremamente importante que a gente tem que incorporar, e a variabilidade e a mudança climática faz parte disso, mas, além disso aí, a própria estrutura das demandas futuras diz respeito à questão da incerteza. O recurso hídricos é um insumo produtivo, em grande medida, mas um insumo produtivo submetido à grande incerteza. E essa incerteza é manifesta em todos os setores que utilizam a água, como, por exemplo, o setor hidrelétrico brasileiro, que muitas vezes tem que pagar um certo preço para garantir, uma produção de energia elétrica segura, como é, por exemplo, para o setor de recursos hídricos e da agricultura. Então, existe uma grande incerteza nesse processo, e essa incerteza é oriunda, normalmente, da variabilidade muito grande do clima. Só para vocês terem um número, por exemplo, no Nordeste do Brasil, a gente pode ter uma vazão média de 10 anos, por exemplo, no Jaguaribe, que vai de 70 m³ por segundo para 20 m³ por segundo. O que é que significa isso? Se eu tivesse um José do Egito, agora mais sabido, que ao invés de 7 anos na frente ele enxergasse 10, ele ia dizer o seguinte, olha, nos próximos 10 anos, logo no início do século XX, vamos ter 70 m³ de água. Se você colocar um litro por segundo por hectare, você diz assim, instale 70 mil hectares de produção agrícola. 30 anos depois, a média de 10 anos foi de 20 m³ por segundo. Daqueles 70 mil hectares instalados, você só tinha água para 20 mil. Essa variabilidade decadal não é por conta só da mudança climática, faz parte de processos naturais. E essa incerteza é uma incerteza que o setor de recursos hídricos tem que viver, e, para isso, ele tem que estar com uma habilidade muito forte no gerenciamento, para ter flexibilidade dos seus instrumentos de gerenciamento, para poder tratar com essa incerteza. E, além disso, como recursos hídricos é o encontro da natureza e da sociedade, é o encontro dessa incerteza desses processos naturais com a dinâmica da sociedade, existe aí uma complexidade muito grande nesse processo. Uma complexidade oriunda do trato e dos processos que existem na sociedade, e uma complexidade, porque, normalmente, a oferta hídrica vai se dar na escala do planeta e você vai ter aí toda a problemática da dinâmica da natureza hoje, com todos os processos de alteração e a capacidade que o homem tem hoje de modificar os ciclos hidrológicos e a intervenção na dinâmica da própria natureza. Hoje, o homem é uma força geológica. Então, ao ser uma força geológica, ele modifica os padrões de ocorrência natural, e isso faz com que gere mais incerteza. E o que a gente vai ter que trabalhar é como é que a gente considera essa complexidade do processo de mudança associada ao clima e à economia, e esse processo de incerteza, e o setor de recursos hídricos tem que avançar fortemente nessa questão da complexidade. E a gente vive hoje, nesse processo todo, uma fase de alocação de água. Hoje, a fase que a gente está vivendo é uma fase em que, em um grande número de bacias hidrográficas brasileiras e em muitos locais do planeta, que a gente pode discutir depois, nós temos, por exemplo, a fase de desenvolvimento inicial de construção de infraestrutura já foi dada. E hoje a gente está vivendo uma fase em um grande número de bacias, onde a demanda é aproximadamente igual à oferta. E a gente vai, para isso, precisar ter um nível de racionalidade e de gerenciamento de recursos hídricos mais significativo para isso. O Brasil, em grande parte, se armou já para esses desafios. Apesar de eu estar achando que nós temos que viver um momento agora de termos nova energia no sistema para a gente buscar um novo equilíbrio. A Lei 9.433 foi um instrumento muito importante ao dar ferramentas para que nós pudéssemos fazer uma gestão da oferta associada a uma gestão da demanda e associada a uma gestão de conflitos. Essas três lógicas de gestão da oferta, gestão da demanda e da gestão de conflitos, hoje já estão colocadas na Lei 9.433. Só que a gente precisa avançar significativamente e, possivelmente, essa casa é uma casa que tem condições de melhorar e aprimorar esses mecanismos e dar o relevo político que ele tem. Então, esse é um contexto sob o qual nós temos que fazer a reflexão sobre essa questão da conservação de água. E, nesse contexto de escassez hídricas, conservar água, em grande medida, vai ser a única forma que nós vamos ter de poder ativar novos usos na bacia hidrográfica. Podemos passar para a próxima. Pode passar todas essas aí, porque eu... Pronto, aqui. Então, de fato, o que é conservação de água? O primeiro... Logo no início do século XX, conservação de água, ele tinha um foco na oferta. Conservar água significa armazenar água e guardá-la para o uso produtivo futuro. Como os rios tinham uma grande variabilidade nas suas afluências, na sua ocorrência dos rios, anos secos, anos úmidos, uma grande variação sazonal, um período mais seco, um período mais úmido, a conservação de água era entendida naquela época, era a construção de reservatório, fazer com que essa água deixasse de ir para o mar, fosse guardada para, num momento divido e oportuno, ela poder ter um uso produtivo, fosse no abastecimento das cidades, fosse no uso industrial, fosse na produção de energia elétrica. Hoje, em grande medida, o foco que a gente tem da conservação de água diz respeito à questão no foco na demanda, onde a conservação de água significa atualmente utilizar o mínimo possível para um dado uso produtivo, reduzindo-se perdas e desperdícios. É aí que começa a indústria a falar em reuso, é aí que você tem já um processo nas cidades de redução de perdas físicas e perdas de faturamento no sistema, o processo de hidrometração. Então, todos esses mecanismos dizem respeito hoje a esse foco de conservação de água, que é um foco na demanda. Mas eu estou acreditando, inclusive, e existem algumas sinalizações, que a gente pode conversar um pouco mais depois, que nós temos que ter um foco futuro, que é o foco da conservação baseada nos serviços ambientais, que teria aqui práticas que permitam o bem natural que se preserve e se renove. E, em certa medida, e tem algumas experiências, a Itaipu acabou de sinalizar, o Rio Delaware, por exemplo, a cidade de Nova York resolveu fazer um financiamento muito significativo no Rio Delaware para poder tratar todas as fontes difusas. Se fosse toda a parte, por exemplo, de produção dos rebanhos que existiam nas margens do Rio Delaware, ela financiou o tratamento. Porque hoje o Rio Delaware tem, da costa leste dos Estados Unidos, as melhores águas, e Nova York utiliza essa água sem tratamento. Reduziu o custo de tratamento de água significativamente e, com isso, financiou e o pessoal já consegue beber água, a cidade de Nova York já consegue beber água com custo menor. Então, o que, na realidade, ela fez foi uma aposta no serviço ambiental e outros usos começaram a surgir. Então, o foco no serviço ambiental de autodepuração dos rios e, a partir daí, a sociedade se apropriar desse foco ambiental, vai ser um foco também de conservação extremamente interessante de ser explorado. Vamos continuar? Então, quais são os objetivos da conservação da água? Primeiro, é a questão da sustentabilidade. Garantir para as futuras gerações que a quantidade de água retirada dos ecossistemas não exceda a sua realimentação natural. Segundo, conservação de energia. Porque, quando, por exemplo, você reduz a quantidade de água que você precisa produzir para abastecer a cidade, você reduz, inclusive, os custos de energia e o custo de produção dessa água. Terceiro, é exatamente a questão de conservação dos ecossistemas. E aí, em si, por exemplo, não só por conta da necessidade de redução de infraestruturas hídricas para ativar o potencial hídrico, como também devido à questão da própria maior quantidade de água que fica disponível para a sobrevivência dos ecossistemas. E, finalmente, em grande medida, em alguns lugares, onde você tem uma grande escassez hídrica, é a questão que o Recursosista está em processo de extrema mudança. E dois vetores são fundamentais. E esses dois vetores, eles, inclusive, unificam a escala local à escala global. O primeiro deles é o clima. Porque o clima, por exemplo, e o regime de chuvas, o que faz seca no Nordeste, chuva no Sul, as enchentes que nós estamos tendo agora no Nordeste do Brasil, esses condicionantes climáticos, desses extremos climáticos, normalmente não são definidos em escala local. São temperaturas do Oceano Pacífico, é a dinâmica e a circulação da atmosfera na escala global. Então, o que a gente faz em termos de poluição, lançando os gases de efeito estufa, ou a própria dinâmica da atmosfera na escala global é que vai definir as condições do que a gente vai ter agora. Isso unifica, inclusive, a situação de diversas populações do planeta, em termos de seca e cheia. E o segundo vetor de mudança extremamente importante que a gente tem é exatamente a economia. E na questão econômica, a gente está trabalhando hoje com economia extremamente internacionalizada, isso faz com que, em grande medida, os problemas de recursos hídricos deixem de ser um problema de recursos hídricos da escala local, ou seja, uma cesta de recursos hídricos de escala local, para a gente começar a ter uma dimensão internacional e global para o problema de recursos hídricos. Por exemplo, o subsídio que é dado hoje à energia elétrica na Índia, que faz com que haja um superbombeamento na parte norte da Índia, onde tem uma migração de mais de mil pessoas e essa produção agrícola, de certa forma, desequilibra, inclusive, as transferências e a venda e a troca de mercadorias na escala global. Se a gente tiver um bom sistema aqui no Brasil de alocação de água na escala regional aqui no Brasil, de certa forma, isso pode estar desbalanceado por algum tipo de incentivo ou algum tipo de subsídio que é dado em outra escala. Hoje, por exemplo, o Ceará, que é o estado que eu tenho origem, e o Rio Grande do Norte aqui do doutor Paulo Varela, eles são exportadores de água. Existe uma água virtual que é incorporada, por exemplo, à produção de melão, à produção de frutas, que é exportada para outros países. Então, hoje, a economia e as demandas de recursos hídricos em cada lugar, ela é fortemente condicionada por processos na escala do planeta, através da economia. Isso faz com que nós tenhamos que pensar a questão dos recursos hídricos, não só na escala local, mas mesmo quando nós planejamos a escala local, nós tenhamos incorporado na nossa análise essa questão da escala global com relação à questão do clima e da economia. E tanto o clima como a economia, eles condicionam tanto a oferta de recursos hídricos como a estrutura da demanda. Um outro fator extremamente importante que a gente tem que incorporar, e a variabilidade a mudança climática faz parte disso, mas, além disso aí, a própria estrutura das demandas futuras diz respeito à questão da incerteza. O recursos hídricos é um insumo produtivo, em grande medida, mas um insumo produtivo submetido à grande incerteza. E essa incerteza é manifesta em todos os setores que utilizam a água, como, por exemplo, o setor hidrelétrico brasileiro, que muitas vezes tem que pagar um certo preço para garantir uma produção de energia elétrica segura, como é, por exemplo, para o setor de recursos hídricos e da agricultura. Então, existe uma grande incerteza nesse processo, e essa incerteza é oriunda normalmente da variabilidade muito grande do clima. Só para vocês terem um número, por exemplo, no Nordeste do Brasil, a gente pode ter uma vazão média de 10 anos, por exemplo, no Jaguaribe, que vai de 70 m³ por segundo para 20 m³ por segundo. O que significa isso? Se eu tivesse um José do Egito, agora mais sabido, que ao invés de 7 anos na frente ele enxergasse 10, ele ia dizer o seguinte, olha, nos próximos 10 anos, logo no início do século 20, vamos ter 70 m³ de água. Se você colocar um litro por segundo por hectare, você dizia assim, instale 70 mil hectares de produção agrícola. 30 anos depois, a média de 10 anos foi de 20 m³ por segundo. Daqueles 70 mil hectares instalados, você só tinha água para 20 mil. Essa variabilidade decadal não é por conta só da mudança climática, faz parte de processos naturais. E essa incerteza é uma incerteza que o setor de recursos hídricos tem que viver e, para isso, ele tem que estar com uma habilidade muito forte no gerenciamento, para ter flexibilidade dos seus instrumentos de gerenciamento, para poder tratar com essa incerteza. E, além disso, como recursos hídricos é o encontro da natureza e da sociedade, é o encontro dessa incerteza desses processos naturais com a dinâmica da sociedade, existe aí uma complexidade muito grande nesse processo. Uma complexidade oriunda do trato e dos processos que existem na sociedade e uma complexidade porque, normalmente, a oferta hídrica vai se dar na escala do planeta e você vai ter aí toda a problemática da dinâmica da natureza hoje, com todos os processos de alteração e a capacidade que o homem tem hoje de modificar os ciclos hidrológicos e a intervenção na dinâmica da própria natureza. Hoje, o homem é uma força geológica. Então, ao ser uma força geológica, ele modifica os padrões de ocorrência natural e isso faz com que gere mais incerteza. E o que a gente vai ter que trabalhar é como é que a gente considera essa complexidade do processo de mudança associado ao clima e à economia e esse processo de incerteza e o setor de recursos hídricos tem que avançar fortemente nessa questão da complexidade. E a gente vive hoje, nesse processo todo, uma fase de alocação de água. Hoje, a fase que a gente está vivendo é uma fase em que um grande número de bacias hidrográficas brasileiras e em muitos locais do planeta, que a gente pode discutir depois, nós temos, por exemplo, a fase de desenvolvimento inicial de construção de infraestrutura já foi dada. E hoje a gente está vivendo uma fase em um grande número de bacias, onde a demanda é aproximadamente igual a oferta. E a gente vai, para isso, precisar ter um nível de racionalidade e de gerenciamento de recursos hídricos mais significativo para isso. O Brasil, em grande parte, se armou já para esses desafios, apesar de eu estar achando que nós temos que viver um momento agora de termos nova energia no sistema para a gente buscar um novo equilíbrio. A Lei 9.433 foi um instrumento muito importante ao dar ferramentas para que nós pudéssemos fazer uma gestão da oferta, uma gestão da demanda e associada a uma gestão de conflitos. Essas três lógicas de gestão da oferta, gestão da demanda e da gestão de conflitos, hoje já está colocada na Lei 9.433. Só que a gente precisa avançar significativamente e, possivelmente, essa casa é uma casa que tem condições de melhorar e aprimorar esses mecanismos e dar o relevo político que ele tem. Então, esse é um contexto sob o qual nós temos que fazer a reflexão sobre essa questão da conservação de água. E, nesse contexto de escassez hídricas, conservar água, em grande medida, vai ser a única forma que nós vamos ter de poder ativar novos usos na bacia hidrográfica. Podemos passar para a próxima. Pode passar todas essas aí, porque eu... Pronto, aqui. Então, de fato, o que é conservação de água? O primeiro... Logo no início do século XX, a conservação de água tinha um foco na oferta. Conservar água significa armazenar água e guardá-la para o uso produtivo futuro. Como os rios tinham uma grande variabilidade nas suas afluências, na sua ocorrência dos rios, anos secos, anos úmidos, uma grande variação sazonal, um período mais seco, um período mais úmido. A conservação de água era entendida naquela época, era a construção de reservatório, fazer com que essa água deixasse de ir para o mar, fosse guardada para, num momento divido e oportuno, ela poder ter um uso produtivo, fosse no abastecimento das cidades, fosse no uso industrial, fosse na produção de energia elétrica. Hoje, em grande medida, o foco que a gente tem da conservação de água diz respeito à questão no foco na demanda, onde a conservação de água significa, atualmente, utilizar o mínimo possível para um dado uso produtivo, reduzindo-se perdas e desperdícios. É aí que começa a indústria a falar em reuso, é aí que você tem já um processo nas cidades de redução de perdas físicas e perdas de faturamento no sistema, o processo de hidrometração, todos esses mecanismos dizem respeito hoje a esse foco de conservação de água, que é um foco na demanda. Mas eu estou acreditando, inclusive, existem algumas sinalizações, que a gente pode conversar um pouco mais depois, que nós temos que ter um foco futuro, que é o foco da conservação baseada nos serviços ambientais, que teria aqui práticas que permitam o bem natural que se preserve e se renove. E, em certa medida, e tem algumas experiências, a Itaipu acabou de sinalizar uma, o Rio Delaware, por exemplo, a cidade de Nova Iorque resolveu fazer um financiamento muito significativo no Rio Delaware para poder tratar todas as fontes difusas. Se fosse toda a parte, por exemplo, de produção dos rebanhos que existiam nas margens do Rio Delaware, ela financiou o tratamento. Por quê? Hoje o Rio Delaware tem, da costa leste dos Estados Unidos, as melhores águas. E Nova Iorque utiliza essa água sem tratamento. Reduziu o custo de tratamento de água significativamente e, com isso, financiou e o pessoal já consegue beber água, a cidade de Nova Iorque já consegue beber água com custo menor. Então, o que, na realidade, ela fez foi uma aposta no serviço ambiental e outros usos começaram a surgir. Então, o foco no serviço ambiental de autodepuração dos rios e, a partir daí, a sociedade se apropriar desse foco ambiental vai ser um foco também de conservação extremamente interessante de ser explorado. Vamos continuar? Então, quais são os objetivos da conservação da água? Primeiro, é a questão da sustentabilidade, garantir para as futuras gerações que a quantidade de água retirada dos ecossistemas não exceda a sua realimentação natural. Segundo, conservação de energia, porque quando, por exemplo, você reduz a quantidade de água que você precisa produzir para abastecer a cidade, você reduz, inclusive, os custos de energia e o custo de produção dessa água. Terceiro, é exatamente a questão de conservação dos ecossistemas. E aí, em si, por exemplo, não só por conta da necessidade de redução de infraestruturas hídricas para ativar o potencial hídrico, como também devido à questão da própria maior quantidade de água que fica disponível para a sobrevivência dos ecossistemas. E, finalmente, em grande medida, em alguns lugares, onde você tem uma grande escassez hídrica, é nessa questão da complexidade. E a gente vive hoje, nesse processo todo, uma fase de alocação de água. Hoje, a fase que a gente está vivendo é uma fase em que um grande número de bacias hidrográficas brasileiras e, em muitos locais do planeta, que a gente pode discutir depois, nós temos, por exemplo, a fase de desenvolvimento inicial de construção de infraestrutura já foi dada. E hoje a gente está vivendo uma fase em um grande número de bacias, onde a demanda é aproximadamente igual à oferta. E a gente vai, para isso, precisar ter um nível de racionalidade e de gerenciamento de recursos hídricos mais significativos para isso. O Brasil, em grande parte, se armou já para esses desafios, apesar de eu estar achando que nós temos que viver um momento agora de termos nova energia no sistema para a gente buscar um novo equilíbrio. A Lei 9433 foi um instrumento muito importante ao poder, ao dar ferramentas para que nós pudéssemos fazer uma gestão da oferta associada a uma gestão da demanda e associada a uma gestão de conflitos. Essas três lógicas de gestão da oferta, gestão da demanda e da gestão de conflitos, hoje já está colocado na Lei 9433. Só que a gente precisa avançar significativamente e, possivelmente, essa casa é uma casa que tem condições de melhorar e aprimorar esses mecanismos e dar o relevo político que ele tem. Então, esse é um contexto sob o qual nós temos que fazer a reflexão sobre essa questão da conservação de água. E, nesse contexto de escassez hídricas, conservar água, em grande medida, vai ser a única forma que nós vamos ter de poder ativar novos usos na bacia hidrográfica. Podemos passar para a próxima. Pode passar todas essas aí, porque eu... Pronto, aqui. Então, de fato, o que é conservação de água? O primeiro, logo no início do século XX, conservação de água, ele tinha um foco na oferta. Conservar água significa armazenar água e guardá-la para o uso produtivo futuro. Como os rios, eles tinham uma grande variabilidade nas suas afluências, na sua ocorrência dos rios, anos secos, anos úmidos, uma grande variação sazonal, um período mais seco, um período mais úmido. A conservação de água era entendida naquela época, era a construção de reservatório, fazer com que essa água deixasse de ir para o mar, fosse guardada para, num momento de vidro e oportuno, ela poder ter um uso produtivo, fosse no abastecimento das cidades, fosse no uso industrial, fosse na produção de energia elétrica. Hoje, em grande medida, o foco que a gente tem da conservação de água diz respeito à questão no foco na demanda, onde a conservação de água significa atualmente utilizar o mínimo possível para um dado uso produtivo, reduzindo-se perdas e desperdícios. É aí que começa a indústria a falar em reuso, é aí que você tem já um processo nas cidades de redução de perdas físicas e perdas de faturamento no sistema, o processo de hidrometração. Todos esses mecanismos dizem respeito hoje a esse foco de conservação de água, que é um foco na demanda. Mas eu estou acreditando, inclusive, existem algumas sinalizações, que a gente pode conversar um pouco mais depois, que nós temos que ter um foco futuro, que é o foco da conservação baseada nos serviços ambientais, que teria aqui práticas que permitam o bem natural, que se preserve e se renove. E, em certa medida, e tem algumas experiências, a Itaipu acabou de sinalizar. Um, o Rio Delaware, por exemplo, a cidade de Nova York resolveu fazer um financiamento muito significativo no Rio Delaware para poder tratar todas as fontes difusas. Se fosse toda a parte, por exemplo, de produção dos rebanhos que existiam nas margens do Rio Delaware, ela financiou o tratamento. Por quê? Hoje o Rio Delaware tem, da costa leste dos Estados Unidos, as melhores águas. E Nova York utiliza essa água sem tratamento. Reduziu o custo de tratamento de água significativamente e, com isso, financiou e o pessoal já consegue beber água, a cidade de Nova York já consegue beber água com custo menor. Então, o que, na realidade, ela fez foi uma aposta no serviço ambiental e outros usos começaram a surgir. Então, o foco no serviço ambiental de autodepuração dos rios e, a partir daí, a sociedade se apropriar desse foco ambiental vai ser um foco também de conservação extremamente interessante de ser explorado. Vamos continuar? Então, quais são os objetivos da conservação da água? Primeiro, é a questão da sustentabilidade, garantir para as futuras gerações que a quantidade de água retirada dos ecossistemas não exceda a sua realimentação natural. Segundo, conservação de energia, porque quando, por exemplo, você reduz a quantidade de água que você precisa produzir para abastecer a cidade, você reduz, inclusive, os custos de energia e o custo de produção dessa água. Terceiro, é exatamente a questão de conservação dos ecossistemas. E aí, em si, por exemplo, não só por conta da necessidade de redução de infraestruturas hídricas para ativar o potencial hídrico, como também devido à questão da própria maior quantidade de água que fica disponível para a sobrevivência dos ecossistemas. E, finalmente, em grande medida, em alguns lugares, onde você tem uma grande escassez hídrica, essa conservação pode possibilitar o aumento da disponibilidade hídrica em bacias. Em algumas bacias brasileiras, o único manancial que vai poder ser, entre aspas, manancial, que vai poder ser ativado é você reduzir a demanda para entrar uma nova demanda. E realocação e algumas outras questões vão ser. Eu acho que essa definição já foi dada. Pode partir para frente. Então, na realidade, se você pensar na conservação de água como foco na demanda, a gente pode identificar o seguinte, que o conteúdo da ação que hoje tem se materializado, muito fortemente, é que a ação tem que viabilizar a questão de redução de custos e aumento de receitas por conta da conservação de água, incentivar os usuários para que reduzam as perdas e desperdícios, a questão, inclusive, de uma ampliação da consciência ambiental, que faz com que diversas empresas comecem a conservar a água como sendo uma resposta a seus consumidores. Então, existe uma dimensão que é posta aí. E você tem algumas ferramentas que são os incentivos à mudança de comportamento, como a educação, restrições estruturais, como definição de regras de operação e cobrança pelo uso da água e a utilização de reuso. Hoje, o Brasil tem em torno de 37, do ponto de vista do abastecimento urbano, 37% do faturamento, hoje existem perda de faturamento em torno de 37%. O consumo hoje médio do Brasil é em torno de 150 litros por habitante dia. Uma das tarefas que se teria do ponto de vista da conservação de água era trabalhar como é que você teria mecanismo para reduzir um pouco esse consumo per capita em alguns lugares. Mas, obviamente, o desenvolvimento vai na contramão disso. O desenvolvimento vai na contramão. Por exemplo, no século XX, a quantidade de água per capita aumentou em três vezes o crescimento populacional, por conta do uso na indústria, nos serviços, etc., e na agricultura. Mas, então, teria que se trabalhar como operar, do ponto de vista do urbano, essa questão da redução do consumo per capita. Várias técnicas têm sido trabalhadas nesse sentido, como sendo a resposta, com alguns buscando resposta comportamental, como a educação pública, que muda as crenças e o conhecimento sobre a realidade, a estrutura de preços do sistema, que também já foi sinalizado aqui, algumas respostas estruturais, como a que a própria estrutura de preço também tem a ver, cobrar faz com que haja um certo nível de racionamento, regras de uso e até mecanismos mais físicos, como a questão da hidrometração. E, às vezes, você não só medir a casa, mas até hoje medir, inclusive, os apartamentos com o que a gente podia chamar de uma sub-hidrometração, que é uma hidrometração feita em cada unidade de consumo. Então, tem essas ações todas de redução de perda. Um outro ponto extremamente importante na conservação do ponto de vista da demanda diz respeito à questão da irrigação, que foi sinalizada daqui como sendo o nosso maior usuário de água. E, na irrigação, hoje, é fundamental que a gente melhore o manejo da irrigação. Por exemplo, em alguns lugares você faz irrigação por inundação, que você tem hoje, por exemplo, uma eficiência só de 40%. 40% só da água que é retirada do rio é que ela é efetivamente utilizada, outra volta em retorno, etc. Então, nós precisamos melhorar fortemente isso aí. Isso não é fácil, precisa de tecnologia, como utilizar, por exemplo, tensiômetros, outros mecanismos para poder ter uma boa aplicação da água no solo, mas, além disso, você precisa de ter uma mudança cultural e, muitas vezes, não só mudança cultural, mas com uma própria estrutura econômica daquela região. A indústria tem avançado significativamente nessa direção. A própria Agência Nacional de Águas, com a Fiesp, já lançou manuais, inclusive educativos, nessa direção. Aí, eu vou utilizar meu último minuto, está certo, para falar. Então, existe essa abordagem setorial, mas é uma abordagem que eu acho fundamental que seja trabalhada para a conservação de água e a abordagem na gestão dos recursos hídricos. Essa é chave para que a gente possa operar. Porque, se aquela outra é o setor em si, essa abordagem no setor de recursos hídricos, ela é uma abordagem que a gente estaria modificando as condições com que se dão a utilização da água. Então, nesse sentido, por exemplo, você teria hoje os instrumentos de gestão da água. Eles podem focar e forçar mais, cada vez mais, essa questão da conservação da água. Por exemplo, a outorga que foi citada pelo doutor Paulo Vareda, ela pode estar associada a metas de conservação. Se você não conservar e você não tiver uma meta de redução do seu uso, você vai perder seu direito de outorga. A questão da cobrança, que ela tem um fundamento muito importante, que é o financiamento do sistema de recursos hídricos. Ela também deve ter uma dimensão de conservação da água. E aí, em certa medida, ter aquela ideia de pigô, de internalizar a externalidade do ponto de vista do lançamento de efluentes, mas também impor ao usuário que ele tenha algum nível de racionalidade. Se a cobrança for muito baixa, o industrial, muitas vezes, não vai fazer o reuso da água ou não vai aplicar as medidas de conservação que tem que ter. A questão mesmo do plano, do enquadramento, do sistema de informações podem utilizar. Mas, para além dos instrumentos que nós temos hoje, nós temos que desenvolver novos instrumentos de gestão da demanda. Nesses instrumentos de gestão da demanda do setor de recursos hídricos, nós temos de duas classes, pelo menos. Uma, de medidas conjunturais, que mexem com a ambiência. O arranjo institucional, algumas políticas de regulação que viabilizem mecanismos que façam com que os usuários tenham um incentivo maior a fazer a conservação de água. Incentivos econômicos, como a questão mesmo da cobrança, como os da água, como já foi dito, pela poluição e pelo uso, os incentivos fiscais e até mecanismos de realocação de água e a pessoa receber, quando reduzir a água, que vai ser transferida para outro algum tipo de benefício. E incentivos econômicos, como cotas e, fundamentalmente, campanhas educativas. Então, acho que essa questão da abordagem da gestão de recursos hídricos como no foco da demanda da conservação de água, eu acho que, se tem uma resposta para a pergunta, podemos conservar água, podemos sim, através das ações setoriais, mas podemos, fundamentalmente, do ponto de vista de política pública, através do fortalecimento da política de recursos hídricos. E essa política de recursos hídricos é para além de uma política ambiental, porque água é desenvolvimento também e é além de ser natureza. Então, já cheguei no meu limite de tempo, agradeço e, no debate, a gente acrescenta mais algumas outras ideias que nós trouxemos para compartilhar com os senhores. Obrigado. Eu que agradeço e quero passar a palavra ao senador Luiz Henrique, depois para Rodrigo Hollenberg e guardarei as minhas para o final. Eu só quero dizer que me surpreenderam positivamente, não apenas pela maneira bem preparada como vieram os apresentadores, mas também como se percebe que o Brasil está com uma grande preocupação. O que ainda me incomoda é que o debate todo foi sobre o Brasil. E o problema da água não é brasileiro, ele é planetário. Se nós tivermos a melhor conservação possível da água no Brasil, daqui a 50 anos a gente vai ser invadido para que roubem nossa água. Ou a gente tem uma proposta para o Rio Mais 20. A água não vai aplicar as medidas de conservação que tem que ter. A questão mesmo do plano, do enquadramento, do sistema de informações podem utilizar. Mas, para além dos instrumentos que nós temos hoje, nós temos que desenvolver novos instrumentos de gestão da demanda. Nesses instrumentos de gestão da demanda do setor de recursos hídricos, nós temos de duas classes, pelo menos. Uma de medidas conjunturais, que mexem com a ambiência. O arranjo institucional, algumas políticas de regulação que viabilizem mecanismos que façam com que os usuários tenham um incentivo maior a fazer a conservação de água. Incentivos econômicos, como a questão mesmo da cobrança, como os da água, como já foi dito, pela poluição e pelo uso. Os incentivos fiscais e até mecanismos de realocação de água e a pessoa receber, quando reduzir a água, que vai ser transferida para outro algum tipo de benefício. Incentivos econômicos, como cotas e, fundamentalmente, campanhas educativas. Então, acho que essa questão da abordagem da gestão de recursos hídricos como no foco da demanda da conservação de água, eu acho que, se tem uma resposta para a pergunta de podemos conservar água, podemos sim através das ações setoriais, mas podemos fundamentalmente, do ponto de vista de política pública, através do fortalecimento da política de recursos hídricos. E essa política de recursos hídricos é para além de uma política ambiental, que é água, é desenvolvimento também e é além de ser natureza. Então, já cheguei no meu limite de tempo, agradeço e, no debate, a gente acrescenta mais algumas outras ideias que nós trouxemos para compartilhar com os senhores. Obrigado. Eu que agradeço e quero passar a palavra ao senador Luiz Henrique, depois para o Rodrigo Ollenbergue e guardarei as minhas para o final. Eu só quero dizer que me surpreenderam positivamente, não apenas pela maneira bem preparada como vieram os apresentadores, mas também como se percebe que o Brasil está com uma grande preocupação. O que ainda me incomoda é que o debate todo foi sobre o Brasil e o problema da água não é brasileiro, ele é planetário. Se nós tivermos a melhor conservação possível da água no Brasil, daqui a 50 anos a gente vai ser invadido para que roubem nossa água. Ou a gente tem uma proposta para o Rio Mais 20.